Encontrei Mais numa dessas amanhecidas Encontrei a minha parceira de loda e de pinga Pro resto da vida Caso certinho Feito arroz e feijão A viola e o violão O abraço e o beijo Feito minas e o queijo Caso certinho Feito gelo e o uísque O modão e o chifre O anel e o dedo Feito a pinga e o beijo Deu certo demais Você é o pique e eu sou o Goiás Aô, companheirada, eu gosto é assim Misturou Lucas, Reis e Itácio Léo, Goiânia e Rafael Aí casou certinho Aô, Léo, Goiânia e Rafael Tamo um pouquinho das Minas Gerais Na mão da sertaneja Segura nós Encontrei O meu pai perfeito Que vai dar um jeito nessa minha vida Bagunçada Tava chato Viver mais ou menos E amanhecer bebendo E sempre sozinho Ter que voltar pra casa Mais uma dessas amanhecidas Encontrei a minha parceira de love e de pinga Pro resto da vida Casou certinho Feito arroz e o feijão A viola e o violão O abraço e o beijo Feito minas e o queijo Casou certinho Feito gelo e o uísque O modão e o chifre O anel e o dedo Feito anel e o dedo Feito a pinga e o bebo Deu certo demais Casou certinho Feito arroz e o feijão A viola e o violão O abraço e o beijo Feito minas e o queijo Casou certinho Feito gelo e o uísque O modão e o chifre O anel e o dedo Feito a pinga e o bebo Deu certo demais Seu pique eu sou o Goiás Seu pique eu sou o Goiás Caso certinho